O processo de couture, de haute couture, é repensado e revisto por aquele que eu considero uma das maiores pessoas na moda. Um dos maiores designers, diretores criativos, estou falando de Pierre Paulo Piccioli, da Valentino. A gente vai ver o desfile juntos e eu vou comentar. Depois eu espero o comentário de vocês. Já vai dando like, se preferir, dê o seu like no final. Mas deixe um comentário, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui no Descomplicando a Moda. Aproveito desde já para agradecer a todos os membros do clube de canais do Descomplicando a Moda. Eu sou Tete Laudares, eu sou professora, pesquisadora de moda e amo compartilhar tudo aquilo que eu estudo sobre moda com vocês. Bora descomplicar? Valentino haute couture. O título, o nome dessa coleção? Code Temporal. E aí eu vou ler para vocês um texto que foi distribuído no release para os jornalistas, que está no site e que, portanto, eu achei muito pertinente e que, portanto, me parece ser uma das grandes bases, o ponto de partida de toda essa coleção. Eu vou ler porque eu acho importante vocês já começarem a, sabe, a ir esquentando os tamborins? É por aí. Os rituais, o processo e os valores da couture são atemporais. Eles celebram o humano, a mente que concebe e a mão que cria, que dá valor. Por meio de um processo de trabalho que se baseia no tempo, eles produzem o atemporal. Objetos moldados em um indivíduo. Tempo como um código e um valor para recetar, reprogramar em uma couture de hoje que atualiza rituais clássicos e processos por meio de roupas desenhadas, criadas para expressar uma pessoa como algum desejo. Homem, mulher, naturalmente, suavemente. Um guarda-roupa que se desenha e se abre em muitas possibilidades. Vamos lá? Gostou, Yogi? Yogi está fazendo uma... Yogi é a pessoa que filma a gente aqui. Se você ainda não é habituado ao canal, assista a outros vídeos que eu garanto que você vai gostar. Vai perceber, né? Vai perceber. Vamos lá. Vou colocar meus fonezinhos vermelhos e aí a gente vai começar. Importante, eu partiria exatamente dessa ideia para assistir. A mente que concebe e a mão que cria. Esse é um código temporal. Código de hoje. Valentino, alta costura. Primavera, verão. Bora nós. De cara, a gente vê Galeria Colonna, que é no Palazzo Colonna, sala grande em Roma. Palazzo Colonna é uma família, uma das famílias mais antigas de Roma. Há mais de 30 gerações, volta lá aos 900, né? 1900, não é 900. Maria Carla vem com essa capa. De cara, mais uma vez, a gente vê que as capas são as grandes vedetes de todas as coleções de alta costura. Um trabalho maravilhoso, porque isso é... O tecido é perfurado e aí ele é trançado, esses quadradinhos, eles são todos emendados um ao outro de forma trançada. Tem uns nozinhos entre um e o outro. Essa ideia dele de testemunhar o tempo, o hoje, trazendo uma moda mais atual, um casual couture. Ele não quis, vocês vão observar, não vai ter nenhuma estampa. Ele não tem nenhuma narrativa, ele parte da base, do tecido. E o que a alta costura consegue fazer com o tecido? A gente vê um certo minimalismo, pode ser até interpretado como um retorno dos anos 90. Observa esse vestido, como ele é só um vestido de alcinha, mas não é só um vestido de alcinha. Ele tem, olha esse daí, que é chamado de segunda pele. A gente vê, de novo, a gente viu na Prada, esse discurso da segunda pele colado no corpo. Eles têm toda a técnica da alta costura. Homens, pela primeira vez a gente vê homem na alta costura do Valentino. Então, exatamente essa ideia. Olha, um homem, uma mulher, casacos. O trench coat, ele faz uma, dá uma revisitada no trench coat. Os tecidos são inúmeros. A maquiagem, eu acho que em dourado, compôs muito com esse salão. Que a gente vai observar esse salão todo pintado em dourado. Todas essas peças são pintadas em dourado. Aí, uma camisa de popeline branca com uma saia de seda cinza. Poderia ser uma saia qualquer, poderia ser uma camisa qualquer. O que ele fala? Ele dá a liberdade. Você pode usar, eu proponho de você usar essa camisa assim. Se você quiser usar de outra forma, use de outra forma. Olha esse trench coat oversize que acabou de passar. Olha todo esse trabalho atrás que vai para a manga. Assim como essa saia, que é forrada com tule. A gente vai ter uns tons neons. A gente ainda não falou dos tons. Olha que maravilha esse casaco com flores aplicadas para homem. Por que não homem usarem flores? Então, na realidade, eu usaria esse casaco. Ele usa esse casaco. São roupas para humanos, como ele gosta de dizer. Todo esse trabalho aí, olha a maravilha desse trabalho. Essas flores foram, lógico, né? Colocadas à mão, uma a uma. O trabalho do rosa ainda muito forte na cartela de cores. Vai aparecer o rosa também em neon. Mais uma vez, a gente vê essa linha quase pura com um trabalho de modelagem absurdo. Muitas vezes feito por painéis. Ou seja, você faz a placa e você aplica essa placa e modela de tecido. A Maria Grat Security também usou no desfile da Dior, que eu acho que você podia ver. Lurex, lamé. Três tipos diferentes de lamé. Isso aí era o lamé bouclé proposto, tanto para homens quanto para mulheres. Essa ideia de uma peça por cima, um colete. Colete tem muito nessa coleção. Exatamente como uma peça chave, chave assim, uma peça versátil. Essa é a minha peça que eu mais amei. Que é uma blusa que ao mesmo tempo você... Ela tem bolso, eu adoro bolso. Capa, mais uma vez. De novo as capas. Entram muito as capas, que tanto elas podem ser para o homem como para a mulher. O lime, combinado com o paetê e o paetê para o homem. Paetê iridescente. Iridescente. Os tons a gente vai ver que tem muito tom de bege. Pela primeira vez a gente... Olha aí o que eu falei dos painéis que são costurados juntos. É uma técnica muito utilizada no minimalismo. Então já passa essa comunicação, essa mensagem de minimalismo. Os marrons, os beiges. E aí a gente vê também o uso da palavra grege ou grade. Que durante muito tempo a gente falava de gozação e agora é considerado uma cor. É bege combinado com cinza. Esse top, todo também em micro paetês. Essa roupa, ela é toda em tule. Todo tule dessa roupa foi bordado com paetês dourados. Toda ela. E ela teve esse efeito. Uma inspiração fluida, sem fronteiras. A gente olha aí essa liberdade. Tem um quê de casual. Tem toda a técnica da alta costura. E você pode usar. Não tem essa exigência de usar somente à noite. Olha a beleza desse casaco. Todos esses círculos são feitos à mão. Emendados um a um. Para fazer essa ideia de um tecido perfurado. Os ombros são modelados. E tudo é muito colocado e encaixado. Apesar de ser uma simples calça de sarja. Como essa que a gente está olhando. Então, a gente vai ter calça de sarja. Camisa de popeline. Sim. Mas com toda a técnica da alta costura. Esse vestido que eles falam que é um tecido em rede. Um tecido técnico. Vocês podem observar que tem a mesma técnica de construção. Da blusa do louco lá do desfile da Dior. Então, que já diz um pouco que esse tipo de costura. De repente, é uma tendência. Não sei. Evelyn. Os tons de verde vão de lima. Verde maçã. Todos eles muito bem trabalhados. E aí tem o volume. Ou ele usa tecidos tecnológicos como escuba. Ou tecidos nobres como esse último que passou. Que era um tafetai de seda pura. Essa manta. Que ele não quis falar. Ele não quis dizer se era uma manta. Se era um casaco. Tem toda essa questão do planejamento. Que a gente lembra lá da Grécia. Mas ele quis trabalhar muito isso. De novo. Mais uma saia. Toda feita com esses. quadrados trançados. Que eu falei com vocês. E essa blusa. Que é quase um colete. A mesma coisa ali. Para o rapaz. Que eu não peguei o nome dele. E o mais legal. Caspar. Não. Caspar é esse aí. O mais bacana. Todo desfile. Que foi gravado anteriormente. Ele vem com o nome do modelo. E em seguida. O nome das pessoas. Que participaram. Os costureiros e costureiras. Que participaram na fabricação dessa roupa. Olha a outra capa. E aí então. Todo o tecido empregado. Para fazer. É esse aí. Que é a tal da Kaftan. Parece um Kaftan. Mas. Eles até colocaram que era um Kaftan. Mas ele não quer que chame assim. Porque ele acha que é uma peça. Que pode ser tanto para homem. Quanto para mulher. E é só jogar em cima. E ir. A gente. Às vezes pensa. Poxa. Tudo largo. Oversize. Mas para você atingir. Essa fluidez. Com o tecido. Que é. Rústico. Não é fácil. Olha a manga trabalhada. A gente já conversou sobre mangas. Olha a forma que esses cristais foram colocados. Nessa bolsa. De novo. Mangas trabalhadas. Nessa jacket. Que eles chamam. As mangas têm muito. Muita importância nesse momento. Elas estão. Sim. Fortemente. Usadas. Como proposta. Ele fala que. Que elegância. Não é. Para ele. Não é sobre. Bom gosto. Somente. Mas que tem de ter um pouco de. De ousadia. E eu acho que ele. Ousa. Bastante. Manter a alta costura. Assim. Relevante. E moderna. Eu acho que é. Faz muito. Parte desse desfile. Onde a gente vê. Peças que podem ser. Utilizadas por homem. Ou por mulher. Não importa. O que importa. É a relevância do trabalho. A relevância do corte. A relevância da modelagem. A relevância do tecido. Isso é o que fará. Com que essas peças. Sejam atemporais. Que elas sejam especiais. E é esse ritual. De reconhecer. Um processo que. O homem pode fazer. Isso eu acho assim. Muito importante. Essa saia. Em seda. É feita em seda. Tafetá. E escuba. Então a gente tem. Tecidos altamente tecnológicos. Que são capazes. De mesclar. Essa daí. Já a gente tem. Musseline de seda pura. Com. Popeline de algodão. Para quem trabalha com costura. Sabe que. Você. Conseguir costurar. Essas duas coisas juntas. Não é a coisa mais fácil do mundo. Porque requer. A questão do ponto. Da linha. Essa peça também. Que simplesmente. Parece que você colocou. Uma pele. Em cima. Também. Essa questão da proteção. E que ele quis questionar. Ele. Também. Trabalhou muito. A alfaiataria. A gente vê. Bastante. Então tem dois ateliês fortes. O flu. Que é o que trabalha. Com tecidos. Mais maleáveis. Como musseline. Organza. E a alfaiataria. Eles estão bem fortes. Nesse momento. Ele quis. Justamente. Fazer com que. Isso. Aparecesse. Eu sei que eu já falei isso. Mas. Volto a falar. Aí vem. Um vestido. Capa. Ou seja. Aquela coisa que a gente comenta. Dá. De declinar. Uma criação. Ele. Olha. Ele é. Em cashmere. Chiffon. Crêpe. Ou seja. A gente está vendo que isso é um tecido. Significa que esses fios foram tecidos juntos ao fazer a fazenda. O tecido. A proposta. A proposta. A proposta de. Olha o forro. Que é uma coisa também que já usava bastante. O Valentino. Também o Dior usava muito. Esse hoodie. Que é em lamê. Mas ele é todo forrado de cashmere. Eu acho ele assim. Perfeitamente chique. Eu usaria. Perfeitamente casual. É aquela. É uma roupa atemporal. Extremamente versátil. A gente vai ver muito do. Dos. 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 Micropayette. Iridescente. Para o perolado. Para o dourado. E para o cinza. Observem esse sapato mais alto. Depois. Vocês podem. Observar. As fotografias de detalhe. Que vão aparecer em algumas publicações. Esse sapato mais alto. Vocês vão ver que. Não é uma sola só. É o conhecimento. A craftsmanship. Italiana. De colocar. Várias. Solas. Juntas. E formar uma só. Formar um bloco. Mais uma vez. A gente vê. Um tecido. Que. 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 Que é tecnológico. O trabalho da simetria. Uma simetria. De. Proporções. E certamente. Né. A capa. Como eu venho falando. Sendo. O. O. Objeto do momento. A. Plataforma. Apesar das modelos. Eu acho. Pelo menos. Elas não estão. Tão confortáveis. Com essa plataforma. Mas. É a proposta. Aqui. A alta costura. Isso deve se declinar. Depois. A gente vai. Dar uma olhada. Mas. É uma proposta. Mesmo. De várias marcas. A volta. O retorno. Da plataforma. Das wedges. O amarelo. Que é a cor do ano. Para pantone. Então. Sendo bem. Explorado. Sendo. Utilizado. O Guido Palau. Que assinou. Toda a parte de cabelo. Ele fez. Esses. Essas. Perucas. Longas. E lisas. Que também. A gente. Não importa. Mais. Se é homem. Se é mulher. É. O código. É esse código. Do desfile. Skully. A rede. A rede. Aparece. Ela é toda. Abordada. Com pérolas. E com. E com. Paetês. Mas. Ela também. Aparece. Em outras roupas. Onde. É uma rede. Tecnológica. Essa é a proposta. Da Pat McGraw. Ela. Que assina. A. A make up. Do dourado. Remete um pouco. A esse palazzo. Que começou a ser construído. Em 1600. Ficou pronto. Em 1700. E faz parte. Dessa. Roma. Barroca. Até hoje. Esse. Amarelo. Olha. A gente vê que. O dourado. Vai. Vai. Pegar muito. Esse mármore. Amarelo. É o mármore de siena. Que é muito valorizado. A gente não tem mais. Hoje em dia. Dele. Olha. De novo. Aquela coisa. Que eu falei. Que. Do iridescente. Que a gente viu. Também. Na. Na. Dior. Esses tops. Que cancelam. Os seios. Cancelam. No sentido. De achatar. Que a gente. Ou a gente. Pode falar. Que. Que. Que faz. Essa transição. Um pouco. Andrógina. Ou que. Que. Também. Remete. Um pouco. Aos anos 20. Onde também. Androginia. Tinha. Teve. Uma importância. É. Esse. Questionamento. De que. O que importa. É. Realmente. A roupa. Feita. Por humanos. Para humanos. E. Esse. Eu acho. Que. É. O principal. Recado. Dele. E. Em especial. Dá. Essa liberdade. Ao falar. Que. Ele. Propôs. Usar. Assim. Você. Pode. Usar. Como. Você. Quiser. Que. Eu. Acho. Que. A gente. Já. Está. Meio. Cansado. Dessas. Propostas. De. Você. Usa. Assim. Essa. Coisa. Meio. Ditatorial. A moda. Aqui. Não. É. Mais. Uma. Ditadura. E. Sim. Uma. Expressão. Uma. Expressão. Savoafé. Uma. Expressão. De. Como. Você. Se. Comunicar. No. Mundo. Lógico. Que. Se. Comunicando. Quanto. A costura. Valentina. É. Bom. Alguém. Ontem. Me. Perguntou. Quanto. Quanto. Aos. Tecidos. Gente. Os. Tecidos. São. Inúmeros. É. Leque. Vastíssimo. Tecido. Eu. Convido. Vocês. A. Olharem. De. Novo. Com. Cuidado. Esse. Desfile. Todos. Estão. Descritos. Para. Vocês. Terem. Ideia. Só. Lamê. São. Três. Tipos. Diferentes. De. Lamê. Ele. Trabalhou. Muitos. Ombros. A gente. Sempre. Vê. Os. Ombros. Bem. Trabalhados. Em evidência. Moldados. Mesmo. Aquela coisa da modelagem. A modelagem aqui tem uma grande importância. Aí o Pierre Paulo Piccioli. E agora todas as pessoas que fizeram essas roupas. Como sempre ele sabe reconhecer. Ele sabe honrar aqueles que trabalham com ele. Que eu acho uma coisa assim maravilhosa. A simetria. Olha. Humans of Valentino. Ele coloca. Ele coloca aqui. Então. Ele termina. Justamente. Colocando os humanos do Valentino. E também agradecendo a Pat McGraw. Que fez a maquiagem. O Guido Palau. Que fez os cabelos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa sequência vocês. Me perdoem que eu vou me atropelando. Uma ideia junta com a outra. Mas é isso. Um beijo. Espero comentário de vocês. E espero vocês aqui no Descomplicando a Moda. Toda semana. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto